Pra quem tem um físico sem músculo e bastantinho, 20% de gordura corporal, é melhor focar em ganhar músculos ou perder gordura. Vamos lá. Galera, como a gente falou em outra live aqui, você pode ter 150 quilos. Sempre foca em ganhar músculo também. Não tem dessa. Porque o músculo, galera, já foi provado cientificamente, eu já falei de testes e um monte de coisa que aconteceu aqui, que o músculo vai fazer você emagrecer. Quanto mais músculo... Como o Matheus falou aqui no meio da live, o corpo não quer que você tenha músculo. Por quê? Músculo dá trabalho pro teu metabolismo. Ele vai ter que fazer um monte de coisa, galera, pra recuperar esse músculo. Então, o corpo quer ficar suave na nave de bôlei. Tranquilão. Então, você tá dando um trampo pra ele. Fala lá, o corpo, lesionei um monte de fibra aqui treinando. Dá teu jeito aí. Então, ele vai ter que gastar um monte de calorias pra fazer recuperar esse músculo. Então, olha lá. Você treinou, rompeu essas fibras, agora teu corpo vai fazer esse músculo ficar um pouco maior. Pra fazer isso, ele gasta um monte de calorias. Um monte de energia. Então, às vezes você fica ali três dias depois, que é mais ou menos o tempo da dor muscular que você sente ali depois do treino. Então, essa dor não quer dizer que você tenha que sentir a dor. Mas isso significa que tá tendo essa recuperação muscular. E nessa recuperação muscular tá gastando caloria. E além de um metabolismo basal, que é aquilo que você gasta de caloria pra fazer funcionar teu coração e tudo mais, ele aumenta também. Então, você treinando musculação vai fazer com que você queime calorias sem tá fazendo nada, né? Mais, também. Então, você tem que focar, se você tá querendo perder gordura corporal, por exemplo, 20% não... Assim, não é baixo, mas não é tão alto também. Não. É uma quantidade mais ou menos. É que talvez você não tenha tanta parte muscular, então esse 20% fica aparecendo bastante, né? Mas, foca na dieta, você pode até fazer uma dieta de déficit calórico, né? Comer menos do que você gasta pra você emagrecer. Mas, treina a musculação. Treina a musculação, porque o músculo sempre vai fazer você emagrecer, né? Vai ajudar no emagrecimento. Tchau.